Bom, aqui estou eu, pra fazer mais um desafio do Maca Quiz. E dessa vez, falou que é 30 perguntas que só quem é fã verdadeiro vai saber responder. Como eu sou um mega fã do Ben 10, é óbvio que eu aceitei esse desafio. E eu também desafio, pra quem tá assistindo esse vídeo, acertar as 30 perguntas, que aí você realmente vai ser um fã verdadeiro de Ben 10. Mas vamos lá. Ó, vamos lá então. Cara, acho que um pouquinho. Ai, ai, ai. Deixa aquele like brabo e se inscreve no canal. Você viu, né, galera? Deixa o like, inscreve-se no canal, aqui no canal do Crazy e também no canal do Maca Quiz, hein? E eu vou platinar, vou platinar dessa vez, hein? Vamos lá, Maca Quiz. Qual é o nome completo do Ben 10? Ah, Ben Tennyson. Na real tá errado, né? Porque o nome dele é Benjamin Kirby Tennyson, né? Mas vamos de Ben Tennyson. Ué, boa. Não, não, o nome completo é Tennyson. Qual é o dispositivo que o Ben usa para se transformar em diferente... Ah, tá fácil até agora. Omnitrix. Omnitrix. Ou Transformix. Essa daqui tá tranquila, Omnitrix. O nome do relógio é Omnitrix. Já foi duas, falta 28. Número 3. Qual personagem faz parte da família do Ben? Aguém. Vilgax, Kevin ou Alguém. Aguém, Aguém. Tá fácil aqui. Até então, 3 já foi. É a foto que coloca a dela. Isso aí. Número 4. Qual é o nome do avô do Ben? Max Tennyson. Ah, Max Tennyson. Max Tennyson. Tá fácil. Eu não sei se é só o começo, mas até agora tá bem fácil, galera. Max Tennyson. É o Max Tennyson. Boa. Número 5. Qual é o nome do vilão principal da série Ben 10? Ah, é o Vilgax. Kevin Levin. É o Vilgax, creio eu. Creio eu que é o Vilgax. Se bem que... É o Vilgax, é o Vilgax. Número 6. Kevin Onze ali é legal, mas... Se bem que se transforma em um monstro de pedra. Hulk Blanco. Ah, Kevin Levin, né? Son ou Phil Billis. Kevin Levin. O Hulk não é, né? Max não é e nem um Phil. É o Kevin. O amigo é Kevin Levin. Tá fácil, tá fácil. Qual é a cidade que o Ben mora? City Billy? Bellwood. Bellwood. Letra C. Oh, essa foto do Ben 10.000 tá cabulosa, hein? Caraca, é do reboot. Tá da hora. Isso aí. O clássico, né? Que é o protótipo. Clássico. E ainda tá na ordem, né? Que ele vai usando. Tá fácil. O mais rápido é o Arraia Jato. Mas o XLR8 corre, né? Mas o Arraia Jato é o mais rápido do Dominitrix. É. Que ele corre. Tá, nessa eu falei os dois. Eu não sei qual conta, né? Eu não sei qual conta, mas beleza. Vou contar que eu acertei. Vou contar que eu acertei. 10 anos. 10. 11, 10 ou 12. 10 anos. 10 anos. Ele começa com 10 anos. Ufa. Não errei nenhuma até agora. Quem criou o Dominitrix? Azimuth. Dr. Pissai Chobos? Hahahaha. É sacanagem. Azimuth. Azimuth. Boa. Mais uma pro pai. Acertei 11. Tô bem. Tô bem. Número 12. Qual é o veículo que o Vomax usa para viajar? Carro? A van. A van. A van do Vomax. A lata velha, né? O Vomax usa a lata velha. Ele usa uma van para viajar. Isso aí. É a lata velha. Respeita a lata velha. Qual é o principal objetivo de Vilgax na série? Ser rei dos aliens? Ajudar o Bente e Nisson? Não. PT ou Omnitrix. PT ou Omnitrix. Não encontrar, né? Ele sempre encontra, né? É ter o Omnitrix. Ele sempre encontra o Omnitrix, esse miserável. Cara, a Kai... A Julie começou como namorada. Mas eu vou de Kai. Mas a Julie começou como namorada. Tá, então eu posso ter errado. Mas é porque eles terminaram, né? Eles terminaram e no final o Ben fica com a Kai. Aí a pergunta. Ô Maca Quiz, você tá zoando com a minha cara. O Ben namorava a Julie no começo. Mas ele se terminou. E no final ele ficou com a Kai. Então eu não errei. Mas eu também não acertei. Então eu não sei. Então eu vou deixar pro Maca Quiz responder se eu acertei ou não. Ou pros inscritos. Beleza. Todos os desenhos acontecem na Terra? Não. Falso. Botão falso. É falso. Certo. Os personagens também viajam para muitos planetas. Sim. Número 16. Qual é o nome do grupo de alienígenas que tentam dominar a galáxia? Os encanadores? Os lutadores eternos? Cavaleiros eternos? Ou os cavaleiros eternos? Cavaleiros eternos. Eu acertei. Cavaleiros eternos. Certo. Essa tá fácil. Número 17. Qual é o nome do primeiro alienígena que bem se transformou? Quatro braços. Foi o chama no clássico. No Omni-Verso foi o quatro braços. Mas eu vou de chama. No clássico foi o chama. Confirmou, Gamble. Sem anúncio, né, galera? Não tô sendo pago pra isso. Acertei. Olha o chama. Qual é o nome dos capandas do Vilgax? R.N. Aliens? Não é... Ah, se for esses da foto, D.N. Aliens. Se for esse da foto, é o D.N. Aliens. Eu vou pela foto. Beleza. Beleza. Número 19. Qual é o nome do alienígena com poderes ilimitados? Alien X. Alien X. Raça absoluta, pô. Alien X. Ah, o R.A.T. Boa. Ben 10.000. Ben 10.000 é triste. Ben 10.000. Mais uma pro pai. Ben 10.000. Marcha. Oi, seu endotrículo dele é muito cabuloso, né? O Bill. Ele no homossauro. Ele no homossauro pode crescer. Ele no homossauro. Ele no homossauro. Vamos lá. Até agora... Boa. Vamos lá. Tô acertando quase tudo. 22. O Tom Holland fez parte do live action do Ben 10? Falso. Falso. É só rumor. Falaram que ia ter e até hoje não teve. É só rumor. Falso. Boa. Esse é o ator. Ó. Sabe até o nome. Qual foi a empresa que produziu o Ben 10? Ah, na Cartoon Network. Cartoon. Cartoon tanto que eu não sei se vocês sabem disso, galera. Mas a ideia de fazer o Ben 10 foi pra vender boneco. Porque os produtores sabiam que ia vender muito boneco com essa ideia. Muita camiseta. Muita, tipo, no quesito marca. Mas uma coisa que eles não esperavam é que ia fazer tanto sucesso assim. Porque chegou a épocas que o Ben 10 era o desenho mais estourado do planeta. O mais estourado do mundo. Onde todo mundo assistia e conhecia a Ben 10. Tanto que é estourado até hoje. Mas a ideia inicial foi pra vender boneco, tá? Se eu não me engano, foi pra vender boneco. Fácil. Que essa é Cartoon. Fácil. Foi o Cartoon Network. Boa. Número 24. Qual alien cria ondas de choque com a força? Quatro braços. Ondas de choque. Quatro braços com a mão. Quatro braços. Quatro braços. Quatro braços com a mão. Ondas palma sônica que ele tem. Uou! Caraca, eu sou pró. Gosto demais. Sou pró. Número 25. É verdade que o Ben 10 é o único personagem da série que usou o Matrix? Falso. Vô Max já usou. A Gwen. Eu vi o Gax. O Azimuth. Muitos já usaram. Totalmente falso. Aí, ó. Vários personagens já usaram o Omnitrix. Número 26. Qual é o nome do alienígena que tem poderes tecnológicos? Ultra T. Mecamorfo. Ultra T ou Macaco-Aranha? Vai. Ultra T. Eu já até falei a raça dele e eu acho que eu errei a raça dele, mas é Mecamorfo, se eu não me engano. É o Ultra T. Número 27. Número 27. Número 27. Número 27. Em que lugar bem encontra o Omnitrix pela primeira vez? Foi na floresta. Na escola? Na floresta? Na floresta. Cara, até agora tá bem fácil, galera. Não sei se meu nível de QI pra Ben 10 eu sou muito nerd ou se tá realmente fácil. A série Ben 10 foi originalmente criada como uma adaptação de um anime chamado Hillelman? Não, que eu lembro não. Eu acho que é falso. Eu acho que é falso. Aí complicou. Ufa. Se eu erro é essa? É. Entendeu? Qual é o nome do alienígena com habilidades de absorção e controle de calor? Ah, é o chama. É o chama. É o chama. É o chama. O chama absorve calor. E aumenta a potência ainda. É o chama. É o fogo. Que? Fogo Fato, ele usa fogo, mas eu não sabia. Ah, sim. Sim, sim. Tá, eu posso falar que eu errei em um, hein, galera. Posso falar que eu errei em um sem choro, hein, mano. É verdade. Foi um diamante. Já ganhou várias vezes dele. Com gigante, com diamante, várias e várias vezes. E aí? Você acertou todas as perguntas. Ah, mano. Ah, galera. Mano, eu já fiz três quiz do Maca Quiz e nenhum eu platinei. Nesse, eu tava convicto que eu ia platinar, contando ali a pegadinha da Julie e a pegadinha ali do XLR8. Mas essa do Fogo Fato realmente me quebrou, galera. Porque o chama absorve fogo e solta fogo. Então, pô, o Fogo Fato, eu não lembro dele absorver fogo. Eu lembro dele tomando dano pra fogo e regenerando com a planta lá. Não vou saber explicar. Mas, bom, galera. Esse daqui foi o quiz. Foi um quiz bem divertido. Teve 30 perguntas. Eu acertei 27, né. Tirando ali as pegadinhas, eu acertei 29. Então, por um, eu não platinei. Ai, 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 ai. Maca Quiz. Um dia eu vou platinar um quiz seu. Um dia eu vou platinar. Eu ainda não platinei nenhum e eu quero platinar. Vou levar isso como desafio. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco mais diferente. Se gostaram, deixa o gostei. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Querem mais vídeos como esse, comenta. E até o próximo vídeo. É nóis!